Bom, como você deve ter percebido, eu e a Ana estamos enrolados aqui com várias coisas para estudar. É, a vida na universidade não é fácil não. E as minhas notas concordariam com você. Mas a universidade vai bem além disso. Eu nunca parei para pensar sobre isso. O que é uma universidade, afinal? É o lugar do saber, da produção do conhecimento, da reflexão, da produção de ideias novas, da circulação, do debate, embora na sua nascença não tenha sido assim, na universidade escolástica, no período medieval. Mas a universidade, desde que se constituiu, a sua marca é ser o locus do saber. Do saber desinteressado, no sentido de que ele não deve estar atrelado a nenhum tipo de poder, a nenhum tipo de interesse mercadológico, religioso ou mesmo ideológico, mas deve ser o local da pluralidade, da circulação livre de ideias e do contraditório. A universidade mais antiga do mundo se chama Al-Karouini. Localizada no Marrocos, foi fundada no ano de 859 por uma mulher chamada Fátima Alfiri. Só depois de muito tempo, o mundo ocidental viu surgir a sua primeira universidade, com a criação, em 1088, da Universidade de Bolonha, considerada até hoje como uma das principais instituições da Europa. O Brasil só conheceu suas primeiras universidades no início do século XX, nos estados do Paraná e do Amazonas. Mas essas instituições tiveram vida curta. Apenas em 1934, com a criação da USP, o país assistiria ao surgimento da universidade, como a gente conhece nos dias de hoje. Olha, a universidade brasileira é tardia a sua instituição no Brasil, tanto é verdade que a nossa primeira universidade data de 1934, quando vários países da América Latina já tinham universidades. Então, pelo tipo de formação histórica que tivemos, a nossa universidade também é tardia, de certa forma acompanhando também o atraso educacional que havia ocorrido em outros graus de ensino pela nossa herança jesuítica, enfim, pela formação brasileira, o tipo de colonização que tivemos. Então, a universidade, de certa forma, tem um período muito longo, porém, ela avançou muito nos últimos anos em alguns aspectos. A UFSCar tem uma trajetória bem mais recente, mas com apenas 45 anos já conquistou o posto de uma das melhores universidades do país. Agora vamos saber um pouquinho mais sobre essa história. A UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, é uma universidade jovem. Criada em 1970, ela agora completa seus primeiros 45 anos. É uma universidade que sempre se caracterizou pela sua ousadia e inovação. O marco mais concreto desse início foi, sem dúvida alguma, a criação do curso de Engenharia de Materiais. Um curso inédito no Brasil naquele momento e que hoje já se espalhou por todo o país, tanto no âmbito da graduação como também da pós-graduação. Uma outra questão que chama muito a atenção da universidade é a valorização da dedicação exclusiva. Nossos docentes sempre foram contratados em regime de dedicação exclusiva e, além da dedicação exclusiva, também a valorização da titulação. Também marcante para a UFSCar foi a luta pela democratização da universidade. A UFSCar foi uma das primeiras, foi a primeira universidade federal a eleger seu reitor e, desde a década de 70, já trabalhava com órgãos colegiados e lutando para que esses órgãos colegiados fossem, de fato, os órgãos deliberativos da universidade. Então, foi nesse sentido que a universidade cresceu, valorizando, portanto, a excelência acadêmica, mas também, de outro lado, ela sempre foi característica da UFSCar, o seu envolvimento com a comunidade, trabalhando com as atividades de extensão e, portanto, olhando também para a questão do compromisso social. Na verdade, os conceitos de excelência acadêmica e compromisso social não são vistos como conceitos separados, mas sim conceitos que se interligam. Eu só posso falar em excelência acadêmica com compromisso social e só posso falar em compromisso social com excelência acadêmica. Essa é uma outra característica marcante da nossa UFSCar. Gostaria também de destacar a ousadia que teve a UFSCar ainda em 2007 ao criar o seu programa de ações afirmativas. Um programa que já previa, naquele momento, que ao longo do tempo a UFSCar estaria aceitando, reservando 50% de suas vagas para egressos do ensino público, sendo que destes, o percentual de 35% seriam para negros. Além disso, criou também um programa específico para os indígenas, reservando uma vaga em cada curso para os indígenas e, além de um programa de reserva também de vagas para refugiados. Hoje, a UFSCar é uma universidade em que a sua comunidade reflete muito bem a sociedade brasileira e, portanto, enriquece muito os processos de produção e disseminação do conhecimento da universidade. É importante ainda destacar que a UFSCar passou, nesses últimos anos, na verdade, nesses últimos dez anos, por um processo de expansão inimaginável. Ela mais do que dobrou de tamanho, saltou de dois campos para quatro campos, tornando-se uma universidade, de fato, multicamp. E, nesse sentido, o grande desafio que vem sendo enfrentado é de garantir que aqueles princípios que nortearam todo o desenvolvimento da UFSCar sejam mantidos. Hoje, temos uma comunidade onde 50%, tanto dos docentes, quanto dos servidores técnico-administrativos, têm menos de seis anos de casa e temos, junto a eles, trabalhado muito para que aquelas características, a valorização da titulação e o trabalho de excelência acadêmica com compromisso social sejam mantidos. Este tem sido o grande desafio da UFSCar nesses últimos anos. Bom, agora é melhor a gente voltar para os estudos, né? Acho uma boa ideia, porque eu tenho dois trabalhos para entregar. Então, a gente se vê em breve. Até lá!